Oi gente, aqui é a Bíster, vamos entender mais um vídeo bom, galera, dessa vez o vídeo trazer pra vocês um mapa de parkour com o Totalzinho Vai galera, o Totalzinho aqui, e aí galera, vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim galera, é o seguinte, toda semana a gente vai trazer um mapa de parkour diferente, tanto pra você conhecer mapas de parkour legal, quanto para, para o que? Para a gente jogar, né? Para a gente parkour usar Galera, pra quem sabe, que eu sou o melhorzinho no parkour, né? Então a Bibi nem tá ligada, né? Depois de mim, né? Então é o seguinte galera, toda semana vai ter um mapa de parkour diferente aqui no canal, e a gente também vai jogar um pouquinho junto com vocês se vocês quiserem jogar, vai estar o link do download na descrição, beleza? Então é isso aí, e vamos! Beleza galera, estamos prontos, e é o seguinte, o recorde desse mapa é 27 mortes, então o cara morreu 27 vezes e na 27ª vez ele conseguiu completar o mapa Bibi, eu não tô pronto, eu já nasci pronto, né? Estou pronto! Vamos lá, calma, tranquilo, eu vou na frente, né? Porque você, você tem que ir atrás Galera, a Bibi dublou o Boxpong, eu falo mesmo Estou pronto! Falo mesmo Eita! Ai, droga, já caiu! Já caiu, né? Já caiu, tem que dar o barra kill maroto aqui, porque é osso, tem que ficar dando barra kill E eu tô com 20, que eu dei uma treinada, eu assumi, eu assumi Vizinha, você sabe que você tá no game mode, né? Eu não tô no game mode Não? Não Porque eu caí e eu morri? Não, é porque depende da altura, por exemplo, fiquei com o coração agora e agora eu morri, entendeu? É, 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 não sei o que falar agora Eu acho que eu vou terminar primeiro que você, Bibi, na moral Ah, você acha? Galera, eu quero ver se vocês vão conseguir, ahm, fazer esse... Mano, eu duvido que algum de vocês consiga bater esse recorde Mas eu duvido muito Duvido muito Eu morri, caí que nem cocôzinho Ok, tranquilo Já tô com 23 mortes e o Tantan tá com duas Tantan conseguiu morrer mais que eu na vida inteira, velho Vamos lá Ah, você morri 23 vezes E daí, eu posso morrer 23 vezes? Puf, morre, eu ali morri duas vezes, acabou Ó, esse mapa aqui é muito fácil Não, galera, ela dá uma desculpinha, tá? Então... Esse mapa é fácil, só que eu não sei fazer parkour, velho É tipo... Eu chego lá em cima de novo Uma pergunta? Eu acho que nesses pressurplays aqui era pra gente dar spawn Não sei, não sei o que isso tá dando Mas eu vou dar spawn point a cada pressurplate que eu pisar Tem um bloco de comando aqui É, era pra dar spawn point, certeza, velho Vou dar spawn point, então Se não for pra dar spawn point também, eu vou burlar as regras Porque eu sou burla... Regra... Não, então se for assim, eu vou voltar pro lugar onde eu tava Amigo, não Agora... Essa regra foi definida agora Não foi Para Eu defino as regras aqui, mocinho Não chora, não chora, não chora Mocinho Não chora, bebizinha Hum, chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Sou eu que tô chorando? Tem certeza que sou eu que tô chorando É o tal do chorador Ok Saiu! Caraca, esse cara rouba muito, velho Ah, B Spawn point Já toma... Eu não sei se eu tô apertando enter ou shift Aí eu vou ter que dar 300 vezes pra não... Ai, que droga Ai, droga Caçamba Ô, por que que eu nasci aqui embaixo? É, eu voltei Veja, galera Voltamos e... Era realmente a versão A gente tava no 1.8 E na verdade é 1.7 É porque a bebizinha Ela é muito burra, galera Então vocês tem que entender isso Porque ela é muito burra Eu tenho que morrer de altura Eu tenho que morrer de altura Eu não consegui morrer de altura Ô, bicho grilo Você parece que tem down Não é possível Amigo Você tem preconceito comigo? Ó, agora eu vim pra cá, tá vendo? Tem que pisar na pressure plight Aqui Aqui, ó Já vou dar um spawn pointzinho ali E bang Dei um spawn pointzinho aqui Agora Você... Morri Lixo Cara, o ruim é isso, velho Eu tenho que dar barra kill Porque ele não tá me matando Essa altura que eu tô Você é muito lixo, velho Pera, pera Onde você tá já? Lá em cima Você tá lá em cima, vira da mãe? Não Tô lá embaixo Isso é muito engraçado, cara Cala a boca Você Sou chato Chiu Galera, é o seguinte Se vocês quiserem Que a gente responda a perguntas Nessa série de parkour Você pode colocar aí nos comentários Tranquilo Parece que você falou não Para as perguntas Tipo, não, mano A pergunta, pelo amor de Deus Você quer aí fazer perguntas sobre o quê? Sim, sobre tudo, tá ligado? Sobre os nossos jogos preferidos O que é? O que vocês quiserem, cara Vai ser bem fera Bem fera Então já deixe nesse Nesse vídeo aí Nos comentários Já pode deixar nesse vídeo aí Se vocês quiserem Que a gente responda a perguntas Pode deixar nos comentários do vídeo Ou então com a hashtag No TT, né? Pode ser mais fácil também Ah, não Mas no TT Perde a pergunta Pior Entendeu? Só se a gente Tipo, perguntar Na hora Entendeu? O que eu tô falando Entendi Entendi Pronto 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 Pronto, ok Então, é Esse pacco é impossível Mano Tira o microfone da sua É o seu Do tal Às vezes ele fica mó Arrimadão É o seu headset, Bibi Amigo Meu headset É da Razer Não interessa Não perguntei Já Já toma Na cara Aqui Ah Meu Seu ainda Cocôzinho O que? Meu melhor que seu Qual que é o teu? É o PX22 Ó Tirar os nuvens, né? Porque nuvens não é um bagulho muito legal Ok Oh Eu não consigo, velho Já toma, bebezinha A gente tá conseguindo passar essa parte aqui Olha Eu tô aqui, ó Cadê você? Amigo Tem muito caminho pela frente Ó, é o seguinte, galera Vai sair dois episódios dessa série por semana Tranquilo Então a gente vai ter que terminar esses mapas Em dois episódios, cara Então, ó Sério É tipo um mapa por semana, entendeu? É esse o esquema da série Vocês vão entender É uma série muito legal Espero que vocês curtam Tranquilo E é todo episódio com quem? Com a minha pessoa Não, é com o Bross Brincadeira, galera É com o Totalzinho, tranquilo? Vamos lá Eu não consigo pular, velho Sério O que eu tô fazendo de errado? Na real Eu acho que eu não posso parar, né? Eu tenho que parar Você podia colocar sua facecam também Fica legal, hein? Minha facecam, é verdade Vocês querem minha facecam? Quanto mais like tiver nesse vídeo Mais Mais eu vou colocar facecam Sério Se tiver bastante like Eu vou Porque é bom Ver os Rage da Bibi Mano Eu tô puto aqui já Eu não dou a Rage, entendeu? Mano, essa parte aqui é muito suada Bibi, eu posso dar Rage Como eu odeio essa parte, cara? Eu posso dar Rage Não Devem ser o Rage Porque o Rage totalzinho é Meu Deus Que raiva Eu não consigo passar desse bloco Maldito, velho Nossa, consegui Não Não Consegui Nossa, desculpa o grito, galera Não sei Vocês estão com vontade de me matar Desculpa o grito Mas é que eu tava no último parcozinha E eu caí assim Ah, caiu, é? Do jeito meio estranho Toda a fumiguinha Cala a boca Que dó Que dó Aê Passei Moleque Galera O moleque Ah, que me... Merlin Merlin Não Que ameba Galera, eu sou muito assim Quando eu faço alguma coisa Eu caio Aí tipo Um Se eu cair Eu dou Rage Uh Aí eu sou muito de gritar Então eu não lixo Nossa, gritar é tipo Uma menininha gritando isso daí Não Mano Filha da mãe Não Olha isso Boco bugado Lixo Nossa, deu um fio na barriga Zoado agora Deu ter vontade de no banheiro Passar com tudo Não, o que é? Ah, tem que ir pulando Entendi Entendi Não queria dizer Não, eu ia morrer já 65 vezes Ai Eu sou animal Triste Calma Tô zoando, galera Vivizinha é muita gente boa, viu? Eu? Não reconheço Aí, tá vendo? Então diz ela Diz ela mesmo Que é estrelinha, hein? Falo mesmo Eu... Não, não Eu quero resolver uma coisa aqui Uma treta Uma treta Posso resolver uma treta? Pode É o seguinte Vocês Colocam nos comentários Bibi, nunca me responde O meu comentário Galera, eu já Não sei em que vídeo Que eu avisei Mas eu avisei Há uns vídeos Que eu não vou mais Responder comentário Porque é tipo assim Comentário É muito complicado de responder Eu não curto Responder no comentário Então eu respondo Todo mundo no Twitter De verdade Mas se você quiser Conversar no Twitter Não, galera Se for tipo Parar pra pensar Você Responder em comentário É mais fácil Você fazer uma live É uma live É muito mais fácil E eu não gosto De ler comentário Porque sempre tem hater É tipo assim Comentário é onde mais Tem hater E aí eu não gosto De ficar bolada Então eu não leio Comentário Porque hater Não vai até o Twitter Pra me xingar Esse parco Você não passou Que é muito easy Acha que canta Cala a boca Bibi Não tô afim Nossa O risco total é monstro O risco total é monstro Caraca Filho da mãe Calma Ok Tranquiliski Tranquiliski Eu lembro de esquilo Por que tranquiliski Lembra de esquilo Lembra do Alvinhos esquilo Você já assistiu Alvinhos esquilos Já Cara Alvinhos esquilos Um mito Na moral Nossa, mano Era muito legal Como que era a musica Que eles cantavam mesmo Não Ah, que raiva Não sei Era assim Calma Era Ah, eu preciso lembrar Da musiquinha do Alvinhos esquilos Puts, grila Quem lembra como é A musiquinha do Alvinhos esquilos Deixa aí nos comentários Cara Alvinhos esquilos Um mito Na moral Ele cantava vários tipos De músicas Internacionais Vai tirando Alvinhos esquilos Alvinhos esquilos Sim, os bichos eram Não, não Eu não consigo passar Desse pulo, velho Tem parco de circo Aqui, velho Ah, mas por curtir Que raiva Que esse lixo de gelo aqui Olha isso Não consigo passar Mano Eu vou, eu vou dar Eu sou minha Já tá dando A gente faz um século, amigo Não Mano Calma Ai, meu Deus do céu Ah, na moral Na moral Na moral Como que passa Dessa parte aqui, ó Me explica Ah, velho Olha esse boco Filha da mãe Filha da mãe Eu tô puto Mas por curtir é muito difícil, velho Sério, mano Ainda mais esses excerto Como que o moleque fez em 27 tentativas? É impossível Ih, passei Sabia que o cara que bateu o recorde fez em 27 tentativas isso daqui? Eu tô em 32 Lixo O recorde é 27 Eu consigo passar Deve sim Depois de muito tempo Fazer em uma tentativa Não Consegue fazer em uma tentativa Só resetando o mapa, meu filho Seja em menos Game muito Ai, que filho da mãe Eu não consigo passar esse bloco Arrego Arrego esse bloco Cara, arrego esse bloco Na moral Não consigo Não consigo Nossa Passei 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 Não Passei Não Passei Ah, mano Odeio Odeio Passei Na moral Tô dando rei já Odeio Passei Não vai Tipo Quando eu fizer 99 Eu vou passar essa parte aqui Eu tenho certeza Deve passar Passei Não Chupa a sociedade Chupa Consegui, velho Consegui, velho Que raiva Namorado Não 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 Vou ter um bloco Um bloco Filha da Mãe Da Judite Pera, pera Filha da Judite, cara O sim Pá, não Cala, ok Tranquilo Pera, vou levar um tempo Por que? Passei É easy Não No último bloco de novo Puta Não, galera Odeio 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 parkour Parkour não é pra mim Parkour Parkour Odeio parkour Bibi, você cala Porque você Nem Não 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 Quando eu 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 Completar Quarenta Eu passo Ah, meu Deus Jesus Cristin Jesus 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 Você conseguiu? Não Então É isso Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Meu Deus Espera Não acaba ainda Galera Consegui Tem que chegar a 50 50 mortos Só ver Eu vou Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ó, aqui 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 Dá 5 tentativas, hein Aqui Não Ok Vai, você tem Você tem 4 tentativas agora Vamos ver Vamos ver Mano, não, não Pera, pera Vai O Skype tá bugando aqui 3 tentativas Não, bimizinha Você tem 3 tentativas 4 ainda Vai, vai, vai Mano, na moral Eu vou devagar Vai Um Vai Então Parkour easy Parkour easy Ok, easy Mais duas tentativas Galera É impossível Vai Pera Ok Não Ah, velho Pera Ô, bimizinha Não, não, não Se chegar a 50 50 Eu passo Galera Eu tô no último Parkour, velho Ai, ai, ai Ai, ai Cara Mentira Que isso aqui é um É um Labirinto de parkour Meu Deus Não vou deixar Pro próximo episódio Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deus, a gente Se inscreva no canal Que é muito importante E é isso aí Se inscreva no canal Um tutorialzinho Que vai estar na descrição E se você curtiu Essa série E quer mais episódios Pode deixar aí Nos comentários Tranquilo Ai, não esqueçam De deixar as perguntas Cara E é nóis É, deixa as perguntas Aí pra mim Ou pra Bibi Tanto faz A gente vai responder Aí E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau